Fala Tricolor de Torre da Terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, e o nome que está forte aí nos bastidores das Laranjeiras é o nome de Soteudo, isso mesmo, o meia, meia atacante, já foi cogitado um tempo atrás no Fluminense, mas por causa do alto salário o Fluminense acabou desistindo. Galera, eu particularmente gosto muito do futebol do Soteudo, acho ele um atleta bom, liso e cairia como uma luva ali naquele time do Fluminense, ainda mais agora, depois de que o Natan já foi descartado, não vem mais o Fluminense, eu gostaria muito de ver esse jogador defendendo as três coisas que traduzem tradição. E você Tricolor, o que você acha de Soteudo no Fluminense? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal Sotricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.